Olá pessoal, olá meninas e meninos que assistem o meu canal do YouTube É assim, a gente fez um piso aqui na minha igreja e o piso de papel craft Eu vou passar para vocês o passo a passo, vocês vão estar vendo a execução do piso até o final dele Espero que vocês gostem, o piso ficou muito legal Aqui, para a gente é a primeira vez, tem algum canal aí, não tem quase canal no YouTube que fale desse piso Mas a gente gostou do resultado, ele é bom, dá para passar pano, dá para limpar direitinho Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, cliquem em gostei e dê um joinha Eu vou fazer o passo, o máximo para vocês entenderem como que foi feito esse piso, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo Bom, aqui a gente está hoje, fazendo, tentando fazer o piso com papel craft Papel craft e cola E daqui o papel craft e a cola Aí o papel é amassado Amassado, depois ele é passado Na água diluída, é um litro de cola para dois e meio de água Aí a gente amassa ele, rasga o papel, amassa e depois molha na cola, espreme Passa a cola antes no chão com pincel E depois você vai fazendo a montagem do papel no chão Bom, vamos ver o resultado que vai ficar Depois a gente explica melhor direitinho como que vai ficar Tchau 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 Boa tarde Boa tarde pessoal do youtube Aqui é o canal da Solange Estamos mostrando a finalização do piso craft O nosso amigo Edmilson aqui está passando o verniz para hipermeabilizar O nosso amigo Paulo está fazendo o rodapé aqui do lado Aqui Depois desse trabalho deixar secar por 12 horas depois novamente passar mais um ademão E aí você pode aproveitar o seu Qual que é essa tonalidade? Essa tonalidade é mogno Nós compramos um Um verniz marítimo E um coloridor E um coloridor Um tingidor De verniz Na cor mogno Misturamos na lata E está dando esse destaque que você está vendo aqui no nosso vídeo Um abraço Boa tarde E clique aí para poder Se você gostou do nosso vídeo Um abraço Boa tarde Bom esse é o resultado final do piso Que a gente fez Piso de papel craft Aí eu já vou Está tudo aí o passo a passo para vocês E olha só Como que ficou depois de passar do verniz Hoje está seco Já está dando para pisar Olha Isso que é a marca de pé aqui É para dele Porque ele está tudo bem É É É bem Isso Está sequinho Olha Olha como ele fica Todo piso Ele saiu Olha só Parece que saiu Olha o resultado final do piso de papel craft e passado por cima o verniz E o verniz com o ting de cor A gente não passou um verniz com cor Passamos um verniz com o ting de cor Ai Quem gostar de outra cor Ou gostar dele só Com o verniz incolor Essa cor é magno Essa cor é mogno Mogno Essa cor que a gente pôs no verniz é mogno Ou se a pessoa quiser encontrar o verniz já colorido também Fica a critério de quem Da pessoa que quiser Da cor que a pessoa quiser Ou como vocês viram nas fotos lá Se vocês gostaram daquele piso daquela cor e quiser Só passar o verniz incolor ele fica Igual está aqui ó Isso aqui é uma madeira A gente fez mesmo Na madeira Aqui é a entrada do banheiro Aqui é a entrada do banheiro Ali é o banheiro Aqui É uma madeira que tem pra separar o banheiro Aí a gente revestiu Tudo Todo ela também Todo Com papel craft Ó Aí aqui por cima A gente vai passar o verniz incolor Aí se vocês gostaram dessa cor E quiser passar o verniz incolor É só passar Que ele vai ficar dessa cor Mas como a gente queria Um piso mais Com cor Olha Detalhes Então gente Se vocês gostaram Clique em gostei E dá um joinha aí E quem gostou compartilha Aqui é a nossa igreja